Música 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 Travar o pé em baixo Enganchar o pé em baixo Música Aqui por baixo Assim você engancha e trava Você trava assim Abre a perna Abre a perna e trava Abre a perna embaixo que trava! Abre a perna embaixo que trava! Olha o meu pezinho! Abre a perna Abre o meu pezinho! Com gentileza, guardando os celulares, câmeras fotográficas ou filmadoras Não é permitido um...